Chegando pra gabas, começa a dançar que é uma pamba Para lançar esse aqui, para lançar Para lançar esse aqui, pamba Para mexer esse aqui, é pamba Para vulnerar assim, jogar assim Que gracinha! Assim, assim, assim todo mundo Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Agora vai! Devagarinho até embaixo Embaixo, embaixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Devagarinho até embaixo Embaixo, embaixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Sensório O movimento é sensório Sensório O movimento é bem sexy Sexy Ei, ei! Vem cá, meu público!